O Soja Plus só veio a somar na organização da propriedade, em vários pontos, desde os pontos na área trabalhista e ambiental e até na organização da propriedade. Porque muitos pontos a gente não tinha conhecimento que tinha que... conhecimento de designação, trabalhista, uns pontos que estava em déficit à propriedade. Então o Soja Plus, através do seu doutor Laurindo, trouxe vários pontos a sinalização, onde tinha os pontos que tinha que melhorar na propriedade, pontos de perigo, onde trazia perigo para o trabalhador e isso só veio a somar os pontos onde estava errado na propriedade. O Senar só soma, só veio a somar na nossa vida. Ele trouxe vários conhecimentos em todas as áreas, desde a agricultura e da pecuária, trazendo novo conhecimento para aumentar a produtividade, para aumentar o conhecimento nosso e dos funcionários. Então, através de curso, através de palestra, o Senar soma muito na nossa vida, na vida de todo mundo que trabalha, que vive nessa área da pecuária e da agricultura. Legenda Adriana Zanotto